Fala pessoal, tudo bem? Vou trazer um devocional de hoje, começando com uma pergunta interessante. Você sabe qual é a origem dessa roupa aqui? Obviamente não estou falando dessa marca específica, mas a origem do porquê nós usamos roupas. Se você pensar rapidinho, você vai saber que é pra gente não andar por aí pelado na rua, né? E isso tem um motivo específico, e esse motivo surgiu lá em Gênesis. E a motivação de nós vestirmos roupas hoje é por conta da queda do pecado do homem. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7, a primeira ação do homem e da mulher depois que eles pecaram. Diz assim, abriam-se então os olhos de ambos, do homem e da mulher, e percebendo que estavam nus, cozeram para si folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir a sua nudez. E aí o versículo 8 diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, Então a primeira motivação do homem e da mulher ter feito roupas para si, e aqui no caso a Bíblia fala de folhas de figueira, e terem ficado entre as árvores, era porque eles se envergonhavam e sentiam culpa da queda, culpa do pecado, culpa da desobediência deles. Então nesse momento, depois que o homem pecou, que o homem e a mulher pecaram, o casal, eles não queriam mais ter a intimidade que eles usufruíam anteriormente à queda no jardim. Eles estavam com medo, a Bíblia diz aqui que eles estavam com medo e se esconderam diante de Deus. Estavam com medo diante da sua culpa. E aí continuando nos próximos versículos, versículo 9 diz assim, Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeis da árvore que eu te ordenei que não comesse? A mulher que me des, por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, O que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então além de se esconderem, além de tentarem camuflar a sua nudez e assim camuflando a sua culpa e a sua vergonha por conta do pecado, o homem e a mulher aqui eles demonstraram, interessantemente, curiosamente, a sua fidelidade a Satanás. No momento em que eles distorcem a verdade do que de fato aconteceu, que deliberadamente eles escolheram comer daquela árvore, e eles começam a acusar um ao outro, mais uma consequência do pecado, eles começam a acusar um ao outro e finalmente acusar o próprio Deus do erro deles, da queda deles, do pecado deles. E aí a partir dos versículos seguintes, Deus começa a falar sobre as consequências daquele pecado, tanto para o sexo masculino, quanto para o sexo feminino, e até para Satanás, representado aqui na figura da serpente. Que é quando ele chega no versículo 21. E aí no versículo 21, a palavra de Deus diz assim, Olha que interessante, a primeira coisa que o homem e a mulher fizeram quando pecaram foram fazer folhas de figueira para si e fizeram cinta. Então elas fizeram uma roupa a partir de uma planta de folhas. E a resposta que Deus dá a isso, a primeira coisa que Deus faz depois de decretar uma sentença deles na terra, foi fazer uma vestimenta para eles também. Então o que Deus está fazendo aqui? Ele está sendo conivente com os homens, com o homem e a mulher, de esconderem seu pecado? Ele está sendo complacente com isso? A grande verdade é que a roupa que o homem fez era uma roupa temporária insuficiente para cobrir as vergonhas deles. Eles fizeram roupa de planta, então era uma roupa muito mais perecível, e eles tinham que substituí-la todas as vezes, eles tinham que fazer com as próprias mãos todas as vezes. E ainda assim não era suficiente para esconder toda a sua nudez. Então o que Deus fez aqui foi fazer para o casal o que eles não puderam fazer por si mesmos. Os seres humanos não podiam lidar com a sua vergonha e esconder a sua nudez. Mas Deus pôde fazer isso. Deus pode fazer isso. Ele fez, faz e continuará fazendo. E o mais interessante aqui é que o fato de Deus ter vestido de pele o homem e a mulher, depois da queda, depois de eles já terem tentado fazer essa vestimenta, revela duas coisas específicas. A primeira delas é que o fato de Deus ter vestido o homem revela a vergonha do homem. Por incrível que pareça, vesti-los é uma forma de Deus dizer que eles deixaram de ser o que foram criados para ser. A roupa não era para esconder quem o homem é, mas justamente para confessar que de fato o homem e a mulher não são mais quem deveriam ser. Agora eles teriam que se esconder a sua própria nudez. Então além de revelar quem o homem é, revelar a queda do homem, o pecado e a vergonha do homem, as vestes também revelam o testemunho da restauração. Então o fato da nova roupa ter sido criada por Deus através de uma pele de animal, aqui diz vestimentas de pele, pele de animal, sugere que ali houve um sacrifício. E esse sacrifício representaria justamente o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Então vesti-los não foi apenas um testemunho à glória que havia sido perdida. A partir da queda eles teriam que esconder aquilo que eles eram. Mas sim o testemunho de que o próprio Deus um dia iria nos tornar aquilo que deveríamos ser. Aleluia! Deus rejeitou as vestes temporárias que eram fruto da vergonha humana, eram fruto da tentativa humana de se esconder e criou as vestes ele próprio. Queria dizer que as misericórdias de Deus apontam para o dia em que ele resolverá o problema da nossa vergonha, decisiva e permanentemente. Não é mais uma folha de figueira que nos cobre. Não é mais apenas uma pele representativa que nos cobre. Ele fará isso com o seu próprio sangue, com a pele do seu próprio filho, nos cobrindo com o sangue do seu próprio filho. E ele o fará com as vestes da justiça e do esplendor de sua glória. O que isso quer dizer? Resumindo, o que significa, enfim, que nossas roupas são testemunho. Então, essas roupas, as roupas que a gente veste, são testemunho tanto do nosso fracasso passado e presente, como de nossa glória futura. Elas testemunham da separação que há entre o que somos e o que nós deveríamos ser em Cristo. E testemunham do misericordioso propósito de Deus de cobrir essa separação, através de Jesus Cristo e de sua morte pelos nossos pecados. Então, lembre-se, toda vez que você for vestir uma roupa, agora eu não vou esquecer também. Lembre-se o que essa roupa representa. Ela representa quem eu sou, a minha vergonha, a minha queda e o meu pecado. E ela representa a minha glória futura. Representa que Cristo já veio encarnado para nos resgatar, para nos justificar e nos reconciliar com Deus dessa queda, dessa separação, dessa vergonha, dessa culpa. E, especialmente, nos dará, sim, um corpo glorificado, onde não teremos mais necessidade dessas vestes. Mas viveremos em plena comunhão, na glória de Deus. Que Deus te abençoe, através de ser devocional, que você possa refletir nessa palavra e ser ricamente abençoado, em nome de Jesus.